Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221 6793. E a nossa dica de leitura de hoje é o livro Comentário Teológico Pastoral do Catecismo da Igreja Católica, da Edições Loyola. A presente edição visa comentar passo a passo os textos do catecismo, explicitando melhor seus conteúdos e inserindo-os no uso mais catequético e nas diversas expressões da vida eclesial. Trata-se de uma ferramenta muito útil para padres, religiosos, catequistas e todos aqueles que desejam ter em mãos a norma segura para o ensinamento da fé. Nesta edição, trabalharam peritos de diversas nacionalidades e das mais variadas áreas. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. E a nossa dica da fé deste domingo para você. E a nossa dica da fé deste domingo para você. E a nossa dica da fé deste domingo para você.